Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Para quem não me conhece, eu sou o Zaraki e hoje eu trago o segundo vídeo da SAF do Coxa. Para quem não viu, aqui em cima no card vai estar passando o vídeo 1, onde eu monto um time com 450 milhões para o Coxa, né? Para quem não entendeu a história, clica aí no card, no vídeo 1, e aí você vai entender como isso aqui aconteceu. Bom, lá eu simulei uma temporada e aqui eu estou na primeira temporada com o Coritiba. Terminamos aí no Brasileirão em quinto lugar. Por conta de saldo de gols, não terminamos em quarto lugar. O artilheiro do campeonato foi o Yuri Alberto, né? E o melhor em campo, o melhor dos melhores em campo, foi o Gabigol. Esta aqui foi a equipe do ano na primeira temporada. Tivemos aí o Nino, né? Indicado a melhor equipe do ano, o melhor zagueiro aí da equipe do ano. Tivemos também o Hércules, né? Como o melhor meio campista da temporada 2023, aí no primeiro ano de Coxa. Na Copa do Brasil chegamos aí nas quartas de finais, fomos eliminados aí pelo Palmeiras, né? Mas antes nós tivemos aqui uma trajetória até interessante, ó. Nas oitavas de finais passamos aí do esporte, né? Nas quartas passamos do Vila Nova. E aí na semifinal fomos eliminados pelo Palmeiras. Bom, aqui estou no segundo ano de SAF com os mesmos jogadores, porém a diretoria contratou por conta própria o André, meio campista ex-fluminense. Um baita de um reforço, diga-se de passagem, né? Vocês podem notar que eu estou no Euro agora, né? Estou jogando aqui no Euro, é um detalhe pequeno. Mas beleza, o André aí, um novo integrante. E subimos aí do time B alguns jogadores, como o Luan Poli, porque perdemos ali o Nahuel Guzman, né? O goleiro titular. Então o Gabriel virou o goleiro titular nessa temporada. O Luan Poli subiu do time B para ser o reserva. E aí subimos aí o Biel, que voltou de empréstimo, já era do Coxa, né? É um jogador até interessante. Subimos também aí o Robson, né? Que é um jogador para compor o elenco. E aí a diretoria contratou o André. Subimos também o Lucas, né? Esse carinha aqui não estava antes do time. Como esse time se saiu aí na segunda temporada? Será que veio o título? É o que vamos descobrir. Mas antes eu quero contar algo para vocês. Ou melhor, dar um spoiler. E aconteceu uma coisa muito anormal na terceira temporada. Vocês vão ficar de cara. Na terceira temporada, vocês me aguardem que aconteceu algo inacreditável. Ninguém vai acreditar no chat. Ninguém. Vocês vão comentar aí embaixo. Eu não esperava por essa. Com certeza não. Então aguardem aí. Mas vamos falar agora de segunda temporada. Como nós saímos aí no estadual? Bom, percebam que fizemos um campeonato estadual até certo ponto interessante. Até pegarmos aí o Atlético Paranaense. Bom, eu acho que o time que montamos para o Coxa era capaz sim de bater o Atlético Paranaense. Mas infelizmente não batemos. E ficamos aí com a terceira colocação no campeonato. Então, no primeiro ano, fomos campeões da vista dual. Foi o primeiro título do Coxa Saf e o único até o momento. Porém, nesse ano aí o Atlético Paranaense foi o campeão, pessoal. Agora vamos falar de Copa do Brasil, pessoal. Olha só como foi nossa Copa do Brasil. Pegamos ali o Ipiranga. Passamos ali do Corinthians. Foi uma bela passagem, né? Foi até mais fácil do que foi contra o Ipiranga. E aí se tratava de um time muito melhor e muito maior. Depois pegamos o Vasco, pessoal. O Vasco aí nas quartas de finais, né? E passamos também. Metemos um 4x3 e depois nos pênaltis. Com uma derrota, passamos de fase. Pegamos o Cuiabá. Depois ele na semifinal. E passamos. Fomos para a final e pegamos aí o Flamengo, pessoal. Que se tornou o nosso algoz aqui, ó. Se vocês não se recordam, nós perdemos bastante para o Flamengo. E ainda vamos perder mais aí ao longo da temporada. Até o momento aqui no Coxa Sá, pessoal. Por fim, este aqui é o Brasileirão. Olha, que Brasileirão horrível. O primeiro Brasileirão foi até bom. Esse aqui foi muito irregular, pessoal. Terminamos em 13º lugar. Quase nem vamos para a Sul-Americana. O artilheiro na segunda temporada foi o Gabigol. Nós não tivemos nem sequer um artilheiro aqui, ó. E olha que temos ali dois belos de um atacante, né? Tanto o Matheus Acimento quanto o Aleph Manga. São jogadores que fazem muitos gols, mas não apareceram aqui, ó. Na lista de artilharia. Só para analisar aqui a carreira do Aleph Manga, até o momento, no Coxa Sá, pelo menos nesse ano, né? No Brasileirão Série A, em 25 jogos, ele marcou 8 gols e deu uma assistência. A média não foi muito ruim. 6.93. Ele foi muito bem no Paranaense, foi ok aí na Libertadores em termos de classificação média, porém o número de gols está muito abaixo. E também na Sul-Americana aí, marcando um gol, ele foi mais ou menos. Por que, pessoal, jogamos Sul-Americana? Aí que vem a brincadeira, né? Na fase de grupos, terminamos em terceiro lugar na classificação. Então, fomos para a Sul-Americana e aí fomos eliminados na fase de playoffs. Ou seja, nem passamos, pessoal, daquele playoff, né? Dos times que estão ali na Sul-Americana, né? Em terceiro lugar na Sul-Americana, cruzando aí com os terceiros lugares da Libertadores. Não passamos nem dessa fase. Então, a temporada está triste para o Curitiba na segunda temporada. Mas aguardem que vai ter uma surpresinha na terceira temporada, viu, pessoal? Aguardem aí até o final. Bom, mas voltando aqui para a parte de artilharia, né? Digamos assim, o Matheus Nascimento decepcionou pra caramba aqui, pessoal. Digamos que em 23 jogos ele marcou somente dois gols. Por que 23? 11 como titular e 12 como suplente, né? Então, ele foi péssimo. As classificações médias dele aqui foram horríveis, pessoal. Horríveis, horríveis mesmo. Não gostei desse jogador, pessoal. Assim, até o momento ele tem sido um flop gigantesco. O Marquinhos, que nem é um cara tão artilheiro assim, nem deveria ser, foi muito melhor que o Matheus Nascimento, né? Em 35 jogos como titular, ele marcou nove gols, né? Uma média até boa para um cara que não é fazedor de gols. Terminou com uma classificação média ok. E assim, nas outras competições, ele foi muito bem em classificação média. No total, nessa temporada, ele fez 14 assistências, né? Que é um número bom. É um jogador de assistência. Mas ele fez mais gols que assistências, né? Ele deu aí, ele fez 17 gols e deu 14 assistências. Ele foi até bem. Gostei do Marquinhos, né? Uma boa contratação. Bom, então, esta aqui foi a segunda temporada com a Safi do Coxa, né, pessoal? Uma temporada muito irregular. Perdendo o estadual, perdendo na Copa do Brasil e na semifinal, né? Ou melhor, na final, perdão. Até que foi ok, né? Ser vice-campeão da Copa do Brasil. Fomos vice da Copa do Brasil, vice do estadual. E no Brasileirão terminamos aí na décima terceira colocação, classificando aí na próxima temporada para uma nova Sul-Americana. Então, vamos ver o que aconteceu na terceira temporada. E tem coisinha aí surpreendente, pessoal. Bom, esta aqui é a terceira e última temporada que simulamos. Percebam que os jogadores já estão bem entrosados, né? Claudinho, Marquinhos, Alaphimanga e Mateuzinho. Lembrando que o save foi simulado. Então, alguns jogadores, de vez em quando, nem sempre a escalação vai ser essa aqui. Alguns jogadores jogaram aqui, como é o caso do Mateus Nascimento, que, pelo que eu percebi, foi bastante importante na temporada, né? Eu até já dou um spoiler para vocês. Ele, diferente da temporada passada, olha só. Ele fez gol pra caramba, pessoal. Ele fez 25 gols, diferente da última época, né? Ele foi, inclusive, o artilheiro do time na temporada. Ele cresceu um pouquinho aqui de atributo, mesmo sem ser treinado por um treinador real, né? A máquina treinou ele e ele evoluiu um pouquinho aí, bom, viu? Ó, as médias dele foram muito boas, né? Bom, mas vamos lá. Como nos saímos do estadual? De novo, fomos eliminados pelo Atlético Paranaense. E fomos vice-campeões, pessoal. Então, o Atlético Paranaense inteira aí, né? O bicampeonato consecutivo. E a gente aí fica com o bi terceiro colocado, né? A terceira colocação. Eu até falei que na segunda época fomos vice, não. Nós fomos terceiro colocado na última época, né? Copa do Brasil, pessoal. Como fomos na Copa do Brasil? Olha isso aqui, gente. Fomos eliminados pelo Remo na segunda eliminatória. Isso não é algo surpreendente, não. Algo inacreditável ainda vai acontecer até o final aqui. Eu vou deixar por último pra falar. Algo inacreditável ainda acontece aqui nessa simulação, pessoal. Sul-Americana. Como nos saímos? Fomos até bem, né? Eu esperava mais. Eu esperava pelo menos um vice-campeonato, né? Porque o time do Coxa é um time bem montado. Eu gostei muito da montagem do elenco. Mas, como eu disse, foi uma simulação. Não foi um treinador real que jogou as partidas. Mas, talvez, se eu comandasse essas três temporadas, eu me sairia muito melhor. Apesar que, na primeira época, eu ainda comandei alguns jogos. Eu tava brincando com aquele time lá. Da segunda em diante, não fui eu, né? Foi 100% a mais. Então, terminamos a Sul-Americana nas quartas finais. Eliminado pelo News Old Boys, né? Então, da Argentina. Então, ficamos pelo caminho de novo em mais uma competição. Agora, uma competição que muitos não sabiam que nós iríamos participar. Mas, participamos, que é a Copa do Mundo de Clubes, né? O Mundial de Clubes. Caímos no grupo de Bayern de Munique e ao Sabah, né? Ao Sabah da Arábia Saudita, né? E aí, ganhamos do time Arabiano, né? Não é Arabiano, a gente sabe disso, né? É o time Saudita. E perdemos aí pro Bayern de Munique. E fomos eliminados ainda na fase de grupos. O que é normal aqui, né? Seria anormal se eu passasse desse grupo, né? E aí, os jogos foram esses aqui, ó. Ganhamos de 1x0 do Al Sabah e perdemos aí de 2x1. Foi até um resultado apertado pro Bayern de Munique. Então, mais uma vez, fomos mal em uma competição. Mas isso aqui, esta competição é até aceitável, né? No Brasileirão acontece algo inacreditável, pessoal. Primeiro que vocês podem perceber que eu não fui bem no Brasileirão, né? O Coxa Saf não foi bem no Brasileirão. E agora vem a grande... Como posso chamar isso, hein? Bom, algo inacreditável. Vocês vão ver aqui agora. Olhem isso aqui, pessoal. Foi uma simulação. Olha quem foi campeão, pessoal. Sim, o Vasco da Gama foi campeão em 2025, velho. Quando eu vi isso, eu fiquei em choque, velho. Não faz sentido. O Vasco foi campeão. Sim, o Vasco foi... Eu estou em choque é que marcou o seu nome, né? Na galeria de títulos do Brasileirão. Como que o Vasco foi campeão, eu não sei. Parece que em 2025 a 777 deu certo, né? Pra quem não sabe, a 777 é a Saf do Vasco. Inclusive, eu vou fazer aqui, né? Um save da Saf do Vasco. Aguardem aí. Inclusive, dando um spoiler aqui agora, né? Faremos aí a Saf do Bahia. Faremos uma reconstrução do São Paulo em breve. A reconstrução do Corinthians, do Flamengo. O Flamengo, inclusive, precisa de uma reformulação muito rápida, né, pessoal? Eu acho que esse time aí está muito campeão. Ganhou tudo já. Então, os caras já deviam ter reformulado lá em 2021. Se eles não fizeram, eu vou fazer. Então, aguardem que tenha a Saf aí do Flamengo. Vai ter a do Galo também, que não saiu. Mas a gente pode montar ela aqui também. Enfim, tem muitas Safs por vir. Eu fui pegando aí os comentários de vocês e fui entendendo o que seria melhor aqui para simular uma Saf, tá? Então, aguardem que terão muitos outros Safs aí. Mas não terminamos aqui ainda. Para mostrar aqui, né? Matheus Cimento foi aí o artilheiro do time, como eu havia dito. O André, belíssimo passador de bola. Foi aí o líder de classificação média. Ele foi em uma contratação que veio pela diretoria, não veio por mim. Gilberto, líder de assistências. E aqui embaixo, o Matheus Cimento aparece mais uma vez. E é isso aí. Para finalizar, esta aqui é a equipe do ano. Ninguém do Coxa apareceu aqui, pessoal. Ninguém do Coxa apareceu no time do ano, infelizmente. Para quem investiu 450 milhões, na minha opinião, o time ficou bom. Mas o resultado da simulação não ficou tão bom assim, não. Será que a Saf do Botafogo, quando eu fizer, vai ter mais sucesso? Será que na Saf do Bahia vamos ter mais sucesso? Será que na reformulação aí do Corinthians, ou uma reformulação, ou quem sabe uma Saf do São Paulo, vamos ter mais sucesso? Vocês vão entender mais para frente aí, tá, pessoal? Aguardem cenas dos próximos capítulos. Com isso, eu me despeço. Este foi o vídeo 2 do Coritiba Saf. Deixem as sugestões aí nos comentários. Isso é muito importante para o canal, tá? Peço que deixem o like também e sigam as redes sociais do canal, principalmente o nosso TikTok, que é uma rede social nova. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Aquele grande abraço e fui!